O último puteiro que eu fui, eu fui com um amigo meu, fui com o Fernando Semer, amigo meu. O último puteiro que eu fui. E o Semer, ele não tinha saído o vale dele. Olha essa história! Falei, será? Não saiu meu volo, eu só tenho 50 pilas. E a gente foi, não vou dizer o nome, pra não fazer propaganda. E aí era 25 a entrada. Aí ela entrou e falou, agora só tem 25? Eu falei, foda-se! E vocês sabiam que tem puta uma com ciúme da outra, sabiam disso? Elas moram ali e elas têm ciúme uma da outra, até do esmalte elas têm ciúme. E eu chamei uma moça pra conversar, e nós fomos conversando, e aí o Fernando chamou a outra menina, ficou conversando no canto, e eu com a outra aqui, e elas pedem umas bebidas, cara. Ela falou, ah, eu quero esminar fiais. Aí eu falei, quanto que é? Ela falou, 50 pilas. Eu falei, é de dorlito? 50 pilas, um ar, hein, sim? Aí ela falou, não, é que eu não gosto daquela filha da puta que tá com baixinha ali, que era com o Fernando, e eu quero fazer inveja a ela. Eu falei, não, se é pra casar em treveiro, eu pago. Se é pra casar treta, eu pago mesmo, que se foda! Aí paguei, irmão, foda-se, paguei. Ela foi lá, pegou, ela pegou, o Fernando tava tipo assim, com dois metros de mim, ela pegou as minofiais, não veio direto, ela pegou as minofiais e desvilou aqui, ó. Passou na cara da outra, assim. Chegou, botou na mesa, pegou aí meu saco, beijou na boca. Que eu beijo, puta da boca, que eu beijo. Ela não vai contar pra ninguém. É eu que saio contando depois. Aí, o que que acontece? E aí eu falei, eita, porra! Aí daqui a pouco eu vi o Fernando, o amigo meu, que ele só tinha os 25 que entrou comigo, eu vi a puta cobrando ele assim, ó. E ele só... E a puta que tava comigo tava aqui, ó, casais. Lá veio o Fernando, na zona, duas da manhã, eu cheguei perto de mim e falei, senhora, o que é que foi? Me empresta 25 reais. Eu falei, pra quê? Ele falou, pra eu comprar um remédio. E que remédio? Eu falei, não, que sem foda, eu quero ver as duas putas brigando. Bom, mano, demorou uns, assim, uns 3 minutos, essa puta saiu de perto do Fernando. Eu falei, foi embora, ele não ia pagar a dose, ela foi embora. A puta pegou, saiu, vem ela com o Esminóf. Passou na cara da minha. Me beijou também. Chegou perto do Fernando e... Eu falei, peraí, só tinha 25, a Esminóf, é 5. Eu falei, ei, Fernando, vem aqui! Não é 50? Ele falou, ei! Eu falei, só tinha 25. Ele falou, mano, ela ficou com tanta inveja que ela falou, eu entero! Olha o naipe, mano!